A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Curitiba está reforçando a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta semana. As informações com o repórter Bruno Henrique. Para esta semana, 35 mil pessoas foram convocadas para receber a segunda dose e outras 27 mil para receber a dose de reforço. Ressaltando que os vacinados com a primeira dose da Janssen em 4 e 5 de novembro recebem hoje essa aplicação. Já a dose de reforço nesta segunda-feira é para todos com 18 anos ou mais vacinados com a segunda dose até o dia 1º de agosto. Além dos convocados, Curitiba tem mantido aberta a repescagem para todos que não puderam comparecer na data. Tanto para aplicação da primeira e segunda doses, como para a chamada dose de reforço. A medida é para garantir que nenhum morador da cidade fique sem a vacina. Durante o recesso municipal, entre 23 de dezembro e 2 de janeiro, Curitiba terá 21 unidades de saúde abertas. Nesse período, não há agendamento para a vacina, mas as unidades abertas devem seguir com a aplicação da vacina contra a Covid-19 para os faltosos da primeira e segunda dose e reforço. Só ressaltando também que os faltosos do imunizante do laboratório Janssen estão com a repescagem concentrada em 14 pontos específicos para a otimização das doses. É importante entrar no site Imuniza já para saber exatamente os locais e não se deslocar antes mesmo sem saber o local específico. Para receber a dose de reforço, basta procurar um dos pontos de vacinação da cidade. Das 8 da manhã às 5 da tarde, levar um documento de identificação com foto, além do CPF.